Para dar mais comodidade, a matrícula poderá ser feita pela internet no portal da educação, o www.educaoocentil.ba.gov.br. Mas os estudantes, pais e responsáveis precisam ficar atentos ao cronograma de inscrição que foi dividido por grupos de estudantes, começando já no dia 24 de janeiro para as pessoas com deficiência, os PCDs. É um dia exclusivo para se fazer com tranquilidade, caso algum deles ou delas não possam nesse dia, poderão fazer nos dias seguintes, mas está garantido uma data especial para os estudantes portadores de alguma deficiência. E na sequência nós teremos no dia 24, depois do dia 24, no dia 25, nós temos os estudantes de transferência de uma escola para outra, depois os estudantes da educação fundamental, os da educação do ensino médio. Então até o dia 1º de fevereiro nós estaremos realizando a matrícula na rede estadual. Além da internet, há a possibilidade de a matrícula ser feita nas próprias unidades de ensino. A lista dos documentos necessários também está disponível no site da Secretaria Estadual da Educação. As aulas 100% presenciais começam no dia 7 de fevereiro, mas antes tem a jornada pedagógica. Para acessar qualquer uma das unidades de ensino da rede estadual na Bahia, não basta apenas estar matriculado, é preciso estar em dias com a vacina anti-Covid. Esta obrigatoriedade, inclusive, não vale apenas para os estudantes, mas para todos os trabalhadores da educação. Nós manteremos os cuidados, os protocolos nas escolas e nós haveremos de pedir, já no ato da matrícula, o cartão de vacinação dos estudantes. Então é importante para a gente, porque não é o ato só de acesso à escola. Se a gente encontrar algum estudante que por algum motivo não vacinou, vai ser oportunidade dele fazer. E mais, nós estamos combinando, pedindo, conversando com a UPB para que na primeira semana, na segunda semana de aula, a gente possa voltar com os postos de vacinação, já que fizemos isso no final do ano passado, para que a escola também seja esse ponto de estímulo de vacinação. Então, vamos lá. Vamos lá.